Outubro é historicamente o mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama, doença que atinge boa parte da população feminina do país. Segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer, há 25% de novos casos em cada ano. Pensando nas orientações, Novo Hamburgo inicia sua campanha na próxima quinta-feira, dia 1º às 9h no Espaço Cultural Obano Heart. O evento é destinado para a comunidade em geral, principalmente para as faixas etárias com mais propensão a terem um câncer de mama. Na programação, o cidadão hamburguense poderá participar ativamente. Os destaques se dão por conta do Chá das Vitoriosas, que será realizado na Sociedade Ginástica no dia 1º. Dá coleta de exames para câncer e mamografia no dia 3 na UBS Canudos, além de agendamento para consultas ginecológicas. A Prefeitura está disponível para mais informações.